E agora vamos falar da seleção feminina de futebol. Faltando menos de um mês para a estreia, a lista das 23 escolhidas foi divulgada. E mais uma vez, a jogadora Marta foi convocada. Esta será a sexta Copa que a artilheira vai disputar. O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de julho contra a seleção do Panamá em busca de um título inédito. E para liderar a equipe, vai contar com a experiência da rainha do futebol. Marta foi convocada para disputar a sexta Copa do Mundo dela, que pela primeira vez ocorre em dois países, Austrália e Nova Zelândia. Marta é a rainha, é ícone. Só de estar perto dela é contagiante. Ela é generosa e tem muita energia. Eu já falei em algumas entrevistas que, em questão de presença de jogo e passe final, ela é uma das melhores. Se ela estará na equipe titular, eu não sei. Ainda não dá para dizer. Mas com certeza ela vai fazer o papel que eu der a ela. As 23 jogadoras se apresentam junto à comissão técnica ainda nesta semana para dar início aos treinamentos. Antes de embarcar para a Austrália, a equipe ainda tem um compromisso no Brasil. No próximo domingo, as meninas entram em campo para um amistoso contra o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será uma oportunidade de se despedir da torcida brasileira, que poderá conhecer o provável time titular da Copa. Durante a preparação para a competição, mais de 90 jogadoras foram testadas. Nós testamos algo em torno de 90 jogadoras. Tentamos dar para todas elas uma chance de representar o Brasil. Essa equipe está muito empolgada, porque quase metade da seleção nunca foi a uma Copa do Mundo. E isso é um grande sonho para as jogadoras mais jovens. E, claro, as jogadoras mais experientes trarão essa experiência para a equipe. Acredito que estamos em um momento perfeito para ir à Copa do Mundo. Jogadoras experientes como Debinha, Tamires e Andressa Alves vão integrar a equipe ao lado de Marta. A melhor participação da seleção feminina na história das Copas foi em 2007, quando ganhou a medalha de prata após perder a final para a Alemanha.